Sonhando com os carros importados, meu sonho não vai ficar de lado Cinco anos nesse correr louco, meus lanche da night eram buscos com ovo Faço arco, descer com o que tem, tenho fé no pé que um dia vem Levava gata pra sair, mas ela só queria meu time Na minha poste queria curtir, tipo a piscinha de cardimã De pop set e cardimã Sessão do estúdio deixando eu fluir, minha mãe sempre orando por mim Tô no correr pra fazê-la sorrir, me deu forças pra hoje eu subir De fato hoje eu sou abençoado, presta atenção quem andar do teu lado Só querem achar em um ponto fraco Isso não cola pra mim, isso não cola pra mim Minha mãe orou por mim, todas as noites antes de dormir Sonhando com os carros importados, meu sonho não vai ficar de lado Cinco anos nesse correr louco, meu lanche da night era buscos com ovo Faço arco, descer com o que tem, tenho fé no pé que um dia vem Levava gata pra sair, mas ela só queria meu time Na minha poste queria curtir, tipo a piscinha de cardimã De pop set e cardimã Sessão do estúdio deixando eu fluir, minha mãe sempre orando por mim Tô no correr pra fazê-la sorrir, me deu forças pra hoje eu subir De fato hoje eu sou abençoado, presta atenção quem andar do teu lado Só querem achar em um ponto fraco Isso não cola pra mim, isso não cola pra mim Minha mãe orou por mim, todas as noites antes de dormir